eu vou mostrar pra vocês o meu aliquipaíba, minha caixa de 5 mil litros aqui é meu saf, sistema agro florestal, meu bananal meu bananal, que lindo meu bananal, esse aqui é meu pé de aliquipaíba só que é pequenininho, mas esse aqui é o grande, dá uns 70 centímetros tá vendo aqui, olha a grossura dele, a cabeça está pequenininha, minha cabeça é grande em vista da madeira, aqui ó, esse é meu pau de aliquipaíba vocês que a vez nunca viu, esse aqui a gente tira de furo ele aqui rapaz, eu acho melhor comprar aliquipaíba do que prejudicar a minha aliquipaíba vê bem, eu acho melhor opa, faca, bateu até no meu oco eu acho melhor é você comprar aliquipaíba do que extrair, tirar aliquipaíba aqui aí porque, é porque dá dó né rapaz, é muito bonito como é que você faz, como é que você faz como é que você faz, você faz um buraco aqui um buraco aqui, um buraco aqui, tá vendo aqui ah meu velho, só um buraco aqui ó, né, um buraco aqui ó e com a pua né, você pega a pua vai ah, 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 aí fura aí depois de furar você coloca um, 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 um caninho né, e tira ah meu velho, coloca o cano aí velho